Uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol E os recifes lá de cima, me avisam o perigo de chegar Angra dos Reis e Ipanema, Iracema e Tamaracá Porto seguro o som recente, braços abertos sempre a esperar Pois bem cheguei, quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim Descobridor dos sete mares, na verdade eu quero Descobridor dos sete mares